Uma coisa que é muito interessante, e ouvindo a tua fala, vai me dando alguns starts na minha mente aqui, e são coisas que eu senti durante minha, digamos, carreira, de alguns anos para cá, eu tenho 20 anos, 16 anos de formato, essa coisa toda, e o que eu percebi era o seguinte, antigamente nós só tínhamos acesso, e até antes de mim, até da minha graduação, acesso ao Pontes de Miranda, ao Orlando Gomes, ou outras das outras áreas, eu trago para mim, porque é a que eu conheço, e é comum a parte científica do professor Felipe também, só que nós só tínhamos estes nomes, apenas estes acessos, o mundo se redonia a estes grandes nomes. Hoje não, hoje, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de pesquisar sobre discurso do ódio, liberdade de expressão e fake news. Eu abro o YouTube, tem centenas de pessoas trabalhando esse mesmo tema. Então, eu penso, e desculpa poder te corroborar com a entrevista, é algo que eu acredito que é importante também, que hoje nós não pensamos mais na questão do livro enquanto comércio, porque hoje o mercado editorial, ele já não devolve aquela questão como antigamente, de repente, de direito autoral, que você segurava e tal. Hoje o que mais importa é você passar o teu recado, passar o teu conhecimento. Então, essas seriam, então, essas outras formas de você buscar, essas seriam as novas formas de você se tornar uma referência, uma autoridade acadêmica, você se desprender e dar também para as pessoas de graça, gratuitamente, aquilo que você tem nas mãos. Arthur, essa é uma das formas, né? Se a gente pensar, talvez algumas pessoas saibam, talvez outras não, né? Mas eu terminei agora, recentemente, uma bateria de 60 lives, né? 60 lives. Para ser mais exato, 63 lives. E foi maravilhoso, a gente teve em torno de 15 mil pessoas, entre pessoas na lista de e-mails, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube e participantes, tudo mais, em torno disso, tá? Rodando, é óbvio que nem todo mundo assistiu as 63 lives, mas observa só o poder. Arthur, eu tenho mais de 40 artigos publicados, eu não lembro mais quantos, eu acho que, ou 60, enfim, já não lembro quantos artigos eu tenho publicados. Eu tenho certeza que cada live minha impacta em muito mais gente do que um artigo que eu produzo. Certeza. E eu sou o cara que tem que produzir artigo, eu tenho que produzir, eu sou pago para isso, né? Estou em três programas de pós-graduação diferentes e eu tenho que fazer isso. Eu tenho mais de 40 livros e eu tenho certeza que essas 60 lives impactaram muito mais do que muito livro meu. Tá percebendo? Hoje, a gente tem a possibilidade de impactar as pessoas em função daquilo que a gente oferece de transformação para elas. Como é que funcionava, em geral, na carreira tradicional? A pessoa tinha contato com linhas, digamos assim, com linhas, tá? Eu lembro, né, eu, na faculdade de Direito, na minha época, né, era muito comum a gente ler o livro do Alexandre de Moraes, tá? O livro de Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, que é um bom livro, né? Eu gosto muito desse livro. E o livro do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, ele tinha, na época, 28 anos. Ele tinha 28 anos. Ou seja, muito novo, né? Para ter uma autoridade como ele já tinha, muito novo. Mas qual era a questão? O Alexandre de Moraes não aparecia, né? Então, a rigor, se você pensar, a idade, a aparição não era tão importante, era a linha. Era a questão do livro enquanto fonte de informação. E Direito Constitucional, né, ele, de fato, era um bom livro, então ajudava muita gente. Se a gente pensar hoje, se eu tentar crescer minha autoridade só através de linhas, é muito demorado. É muito demorado. Por quê? Porque hoje, linhas não são o principal, a principal forma. São apenas uma forma. E hoje, as pessoas querem mais do que linhas, né? Eu, por exemplo, hoje, eu faço muito curso. Eu sempre estou fazendo curso, né? Sempre, sempre, sempre. Hoje, por que eu procuro cursos? E, primeiro, porque eu quero sempre melhorar. Mas, segundo, porque eu quero cursos que me transformem. Eu sempre faço curso que me transformam. Sempre faço curso que eu termino curso e, sabe, de alguma maneira, eu sou uma outra pessoa, né? Isso não era possível antes, ou não era tão fácil antes. Hoje, eu faço um curso em qualquer lugar do mundo, né? Se for em inglês, pelo menos, né? Inglês, espanhol e francês, dá pra fazer. Sem sair de casa. Então, eu posso escolher os cursos que me dão transformação. E não os cursos somente me dão informação. E eu diria ainda mais, né? O mundo acadêmico, ele hoje não está pensando em transformação. Na maioria das situações, a gente produz para informar e não para transformar. E quem é que hoje está tendo ascensão de autoridade acadêmica? É quem tem algo a transformar no outro, né? Essas 60 lives, eu... Lá pra live 50, eu cheguei e perguntei nesses. As pessoas gostariam de fazer um depoimento de como é que foram essas lives pra elas, né? E foram depoimentos riquíssimos, riquíssimos, né? Valem mais do que qualquer citação do meu artigo. Ou qualquer citação do meu livro. E observe que eu estou falando isso, Arthur, sem desmerecer citações. Sem desmerecer o mecanismo tradicional. De modo algum. A gente não pode desmerecer algo só porque ele deixou de ser o único. Ainda está lá. Ainda existe. Só que é uma questão de aceleração, né? Se você conta só com o tradicional, você vai demorar anos, talvez décadas. Se você faz o que hoje está em jogo, que é a oportunidade que você tem de transformar alguém, ou algumas pessoas, ou dezenas e até centenas e até milhares de pessoas com o seu conhecimento, isso é muito mais gratificante. E aí eu, Felipe, eu penso assim, quando eu faço 60 lives, eu não quero construir autoridade. A autoridade é uma consequência das 60 lives. E não um motivo das 60 lives. As 60 lives são para transformar. As 60 lives são para contribuir. As 60 lives são para mostrar para as pessoas que, nesse caso, foram lives sobre produção acadêmica, mostrar para as pessoas que a produção acadêmica não é um bicho sete de cabeça. E que elas podem fazer independente da titulação, da área de conhecimento e tudo isso. Então, este é o motivo. A consequência é a autoridade. Então, hoje, eu não faço mais artigo para ter autoridade. Eu não faço mais live para ter autoridade. Eu faço essas coisas para transformar as pessoas. Modestamente transformar, né? No que eu puder transformar, tá? No que tiver o meu alcance transformar. E o resultado é que vai ser a autoridade, tá? É o resultado que vai ser a autoridade. Ou seja, hoje, a sua autoridade, ela é muito mais uma consequência das ações adequadamente orquestradas que você faz do que, propriamente, uma causa das ações pensadas para a construção de autoridade. Tá claro isso? Ela é efeito colateral. Ela é efeito colateral. Transformação, Arthur, é a palavra que eu acredito no mundo acadêmico de hoje. Eu não acredito mais em informação. Por que eu não acredito mais em informação? Não que a informação seja relevante, mas ela tem um limite. Ela não vai lá na frente. Ela para no meio do caminho. E nós, todos nós, todos que estão assistindo essa live, tem a capacidade de transformar alguém através do seu conhecimento. Seja através da produção acadêmica, seja através da empreendedora acadêmica. Não importa. Tem como. E eu digo isso porque eu já fiz. Eu digo isso porque eu já ensinei como é que se faz. E eu já digo isso porque outros alunos meus já fazem. Então, não é nada achismo nesse caso. E eu já estou vendo. O que é isso?